Novembro Azul é o mês para falar da saúde integral do homem. É o mês em que se comemora o Dia Internacional do Homem, que é celebrado no mundo todo no dia 19 de novembro. Diversas ações e atividades sobre a saúde integral do homem são desenvolvidas todo ano no Brasil. Quando falamos da saúde integral do homem, estamos falando de tudo o que envolve a pessoa hoje, como questões socioculturais, a masculinidade e a perspectiva de gênero. A saúde masculina está diretamente relacionada à maneira como se constrói a relação com o cuidado. A política de saúde pública voltada para o homem inclui várias perspectivas a serem trabalhadas de forma integral. Esse novo enfoque, por meio da Coordenação Nacional de Saúde do Homem do Ministério da Saúde, aborda e trabalha a saúde integral do homem em todas as suas especificidades e amplitudes, sociocultural e de gênero, e não apenas focada em doenças como câncer de próstata. Estamos falando também da importância de participar do pré-natal do parceiro. Essa estratégia possibilita a realização de todos os exames solicitados, como testagem rápida de sífilis, HIV e hepatites virais. Além disso, atualizar o cartão de vacina, realizar exames de rotina, como para diabetes e hipertensão, é outra ação para a saúde do homem. Portanto, saúde integral do homem, hoje, é o estímulo ao autocuidado e o reconhecimento de que a saúde é um direito social, sem discriminação e sem preconceito.